Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo de volta com o jogo Empires e Puzzles É isso aí, vamos lá Já terminou aqui, não terminou, acabou de terminar aqui o evento Matadores das Sombras, né? É um evento inédito que surgiu aí, já tá rolando aqui o Titan Mítico, certo? Então é isso aí, de aliança nova aqui, ajudando aqui um pouquinho a família Taberna, é isso aí Então vamos lá Com mais um vídeo de hoje aqui, do jogo Empires, né? É o seguinte Então lá, tá rolando aqui o Titan, o Titan... O Titan verde, né? Titan da natureza E vamos lá Estão sempre atentos, né? Aqui Pode olhar, ele causa 150% de dano, né? A todos os inimigos, enfraquece aí as pedras vermelhas, né? Os ataques aí Dos... Os heróis vermelhos, então E além disso, né? Também recebe aí Nela Ele tem a defesa aumentada, né? E também recebe ataque por 3 pontos Então, ou seja, quando ele usa essa habilidade Ele ganha esses dois Esses dois efeitos, né? Então vamos lá Fazer o seguinte Vamos lá Batalha extrema, por enquanto Certo? Vou colocar aqui Vou tentar não deixar ele carregar a habilidade Pra não enfraquecer as pedras vermelhas Então fazendo isso Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui o RAMV Eu vou mudar aqui as pedras Os itens, né? Vou colocar aqui a interrupção temporal Eu vou colocar aqui Eu não vou usar a tornada aqui Aliás, eu vou usar Vou usar a tornada aqui na... Nos três primeiros ataques, né? Então vamos lá Tão de cara que já vou mandar uma pedra aqui Já vou carregar aqui As pedras aqui não estão ajudando em nada, né? Não tem pedra vermelha aqui Nossa, cara Mas que jogo ruim Não tem pedra vermelha aqui Não tem pedra vermelha aqui Vamos lá. É, bloqueou mesmo, bloqueou minha interrupção temporal, não teve como mais usar, mas vamos lá. É isso aí, consegui no meu primeiro ataque, consegui fazer aqui 205k de dano, já melhorou muito aqui a classificação da aliança, fomos para a posição 4120, talvez a melhor posição que eu consegui até hoje, então vamos lá, lógico, minha aliança aqui é bem forte também, vamos lá para a segunda batalha extrema, com os mesmos itens, agora sim, ela já melhorou aqui, as pedras, opa, e fiz errado aqui, ou nem esse não. Olha, usei dois itens a toa, usei dois itens errados aqui, e usar aqui o tornado usei. E aí E aí Vamos lá. 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 É isso. Então até o próximo vídeo. Até uma próxima live. Se Deus quiser. Valeu. Fui. Vamos lá.